O Startup São Paulo é um programa que acompanha startups. Por um período de quatro meses, nós começamos a acompanhar a startup desde a ideia, desde a hora que ela ainda está no projeto, e vamos fazendo capacitações, mentoria, e aproximando ela do cliente, de maneira que no final do programa, ela tem uma solução muito próxima daquilo que o cliente precisa. O Demo Day é um evento de encerramento, por assim dizer, do programa, que começou há quatro meses atrás. A ideia do Demo Day é inspirar empreendedores que virão aqui, para que eles possam ver que eles também podem empreender, se inspirar, desejar fazer isso, tirar a sua ideia do papel. Tem também como objetivo apresentar as startups do programa para o mercado, que também vai estar aqui presente hoje. Esse programa já mostrou que traz resultados significativos, muito importantes. Nós tivemos a oportunidade hoje de ouvir depoimentos bastante motivadores, que mostra realmente a eficácia do programa. Nossos parceiros, nossos mentores, nossos consultores têm realizado um trabalho de apoio, de direcionamento fantástico, para que as startups de São José do Rio Preto possam deslanchar para o Brasil e para o mundo. Antes de participar do programa, eu só tinha um produto, eu não tinha um negócio bem estruturado. Depois que eu participei do programa, eu consegui melhorar os meus números, tanto em faturamento, quanto a satisfação dos clientes em usar o meu produto. Tudo pelo conhecimento adquirido no programa. Foi importante para mim de diversas formas. Uma delas foi a estruturação do nosso modelo de negócio, a validação, ensinar a gente a atingir o nosso cliente correto, o cliente exato que a gente gostaria de atingir, a organizar a nossa empresa de forma que torne ela escalável e também dar maior visibilidade para ela no mercado atual. Trouxe um... alavancou o nosso projeto com relação às mentorias que nós tivemos lá, às oportunidades de networking, conhecer pessoas que já empreenderam na versão passada desse programa. A gente traz startups no estágio de validação, em busca da validação de suas hipóteses, validação do modelo de negócios. Quando o empreendedor tem uma ideia, não necessariamente ela já está pronta para ir para o mercado. Às vezes ela vai ter que sofrer muitos ajustes. Então, na realidade, a gente não está só orientando uma startup, nós estamos criando uma startup junto com o empreendedor. Então, o programa Startup SP é o programa de pré-aceleração. Então, a gente tem os workshops, tem as mentorias e tem a conexão com o ecossistema. Fui para o Vale, fui lá estudar, aprender com o pessoal lá. E muito do que eu vi lá, eu fui simplesmente ver conteúdo repetido do que eu vi aqui no programa. Isso foi muito legal. Nós estamos aqui no interior do Brasil, no interior de São Paulo, tendo acesso ao mesmo conteúdo que o pessoal do Vale do Silício. Então, isso é fantástico. Olha, cada vez mais está claro para todo o mercado e para todas as empresas tradicionais que estão nele, e para os consumidores, de que as startups vieram para ficar. Então, elas costumam ter produtos de qualidade melhor, de preço mais barato, elas costumam ter produtos mais inovadores, porque elas conseguem colocar esses produtos rápido no mercado. Então, é essencial que nós fomentemos essa cultura de ter as startups, porque isso acaba melhorando todos os produtos que a sociedade, as empresas, as pessoas têm disponíveis para escolher de consumo. Obrigado. 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 Obrigado.